Música 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 Quase que eu filmo, mano Um acidente, hein O cara lá Tem uma raiva disso É, perigoso, né, passando na rua aí, né O cara se... O cara se perde, ele joga em cima de uma criança Quando não tinha, a lombada era pior Agora com a lombada, né É Com a lombada, que se muda aqui Música 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 Taca Taca Tem que ter pessoal do colégio O que é que é pessoal? O que está entrando por aqui O que está entrando por aqui O que está entrando por aqui? Tem que ver aqui A criança adora isso daí A minha pediu inteiro Ela está pedindo Para me encontrar uma bicicleta igual essa Nós compro para ela É, compro é Cada um tem a sua A minha voz Querendo Aprender essa A motoquinha Tudo é Um pouco Tem espaço para ver Agora a minha casa não tem Daí ela Tem uma garagem de tamanho Só que ela não Para sair na rua para roubar Aí minha irmã maiorzinha Vive aqui, né? Olha a foto dessa aqui Fica louco para trás Daí quer eu tirar as rodinhas Agora vamos ver que vai andar Meu pé se tirou Não foi no pé Não foi no pé Não foi no pé Vamos ver se agora Daí eu não estava tentando Não se empurrou para ver se Você vai A moto não consegue nem Entregalar Mas a moto ela gosta O velho Abre as pernas e tudo mais Para Vai dentro da minha também Queria porque queria um bicicleta Daí aquela ganhou dela e a sua ganhou dela Mas cada um tem a sua Mas sai cozinhando As vezes ontem eles queriam andar na rua É mas só a foto Não dá Dependendo do lugar Eu moro ali na Grécia Passa ônibus, carro Não tem bar na frente e tudo Não vai É Daí para estar saindo E levar no parque É assim mesmo Não dá Também a gente não tem tempo É isso Não estou acessando Perdócio Música 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 Música